Olá, sejam mais do que bem-vindos. A gente, é claro, continua dando sequência ao nosso super especial falando da valorização dos nossos imóveis na nossa região. E quando a gente fala de região, a gente vai falar agora de Balneário Camboriú. A gente fez um tour por várias cidades, né? E quem melhor pra falar pra gente da valorização desses imóveis? Aqui na Laura Costa Imóveis. Nós estamos de casa nova e o Pedro, que é um dos diretores aqui da imobiliária, vai contar um pouco pra gente. Primeiro, Pedro, seja muito bem-vindo ao programa. Conta pra gente, estamos de casa nova, por que nós abrimos uma filial, qual é a localização dela e a que mercado ela vai atender? Seja bem-vindo. Boa tarde. Nós abrimos uma filial na Avenida Brasil com a Rua 1141 e queremos expandir pro lado do norte, né? Temos a Laura Costa Imóveis na Rua 1400 e hoje estamos aqui, na Avenida Brasil. Hoje nós estamos procurando um público mais pro lado do norte, que tá se expandindo. Claro que todo balneário tem a sua valorização, né? Mas hoje nós tentamos puxar um pouco a Laura Costa Imóveis pro norte, pra novos empreendimentos da FG, da Embraede e outras construtoras. A gente tava batendo um papinho aqui, eu e o Pedro, e eu fiquei impressionada com a valorização dos imóveis. Impressionante. Pedro, imóveis que foram lançados no ano passado, já estamos com quanto mais ou menos de valorização? Só pro pessoal em casa ter uma ideia. É, hoje seria no mínimo 30%. Hoje se procura três, no mínimo três suítes. Três vagas de garagem, é o que estão procurando, né? Mas Frente Mar hoje estão lançando com até quatro suítes, né? Tchau, tchau, tchau. E depois que você pôde observar alguns imóveis, a gente retorna com ela, a nossa poderosa, a nossa querida Laura Costa. Meu amor, que saudade de você. Eita, que pra trazer essa mulher é muito difícil de trazer, né? Fala sério. A agenda é lotada, mas a gente tá sempre à disposição. Sempre dá uma encaixadinha, sempre encaixa, né? Por que eu quis trazer a Laura pessoalmente? Porque a Laura é uma das pessoas mais requisitadas quando se fala em imóveis de alto padrão em Balneário Camboriú. Pensou em imóvel de alto padrão com as melhores condições, com as melhores referências? Pensa, Laura Costa Imóveis. E eu vim pra cá, insisti pra que ela falasse pra gente, porque ela traz opções sensacionais. Laura, conta pra gente. Nós temos hoje o metro quadrado mais valorizado do Brasil. Conta pra mim como que aconteceu isso. Como que aconteceu? Tendo o melhor produto, a melhor cidade, qualidade de vida, vários pontos turísticos. Tem muitas opções em Balneário Camboriú. A qualidade do imóvel. Cada construtora está valorizando mais, qualificando melhor o produto. Tendo mais opções aos clientes, né? Então, quatro suítes, cinco suítes, seis suítes, frente mar. Não é em qualquer lugar. É em Balneário Camboriú. Com qualidade alto, altíssimo padrão. Laura, a gente sabe que hoje não se procura não só móveis pra morar, mas a gente tem muitos investidores na nossa região. E esses investidores, eles estão cada vez mais e mais vindo pra cá. Conta pra gente o que eles mais procuram, qual é a localização, qual é esse imóvel tão sonhado pra se investir. E também vamos falar desse imóvel pra morar. Então, a procura mesmo é o frente mar. Por quê? Porque é único, porque a nossa orla especial, ela é pequena, né? Nós temos sete quilômetros de orla, onde se disputa o mais alto, o mais embelezado, a melhor fachada. E por isso essa procura. Por Balneário Camboriú, pelo que ele oferece, pela qualidade da obra, pelo padrão, pela área de lazer, por o que tem de melhor mesmo. Por isso, a valorização e a busca por balneário. E aí E aí E aí E aí E aí Muitos, muitos, muitos lançamentos. O mais disputado, digamos assim, e bem visto, e bem, bastante vendas já no lançamento, no pré-lançamento, no dia do lançamento, foi o Marena Residência da Embraed. Esse realmente foi, alavancou as vendas no mês de 2022. E o que nós temos agora para 2023? Eu sei que ela está segurando aí umas surpresinhas, ela não quer me contar muita coisa, mas eu já sei que vai ter lançamento novamente para esse ano, que vai ser sensacional, né? Sim, 2023 promete. Nós temos agora em abril, no comecinho de abril, um grande lançamento na Barra Sul. Fiquem ligados, investidores. Eu vou chamar lá, ó, lançamos, pré-lançado, lançamento, vamos fechar negócio. E outro, já bem aguardado, que também no primeiro semestre, este vai bombar, Balneário Camboriú vai estremecer no bom sentido. Os imóveis prontos, a família já vai usar, vai dispor do imóvel naquele momento, já vem no final de semana, a temporada já passou, mas logo, logo chega outra, né? E o imóvel na planta. Você adapta, faz do seu jeito, do seu layout, tem condição de pagamento, as condições nós chegamos a 100 vezes, isso facilita bastante. Então, são duas opções, ou três opções. Uma, vou comprar o imóvel para a minha família. Ok, perfeito. Vamos ajustar, chamar o arquiteto, ou o que já está pronto. E lançamento, pré-lançamento, eu vou investir. O que eu vou investir? Eu vou ter uma valorização nunca, em nenhum lugar, aconteceu como está acontecendo em Balneário Camboriú. Esta valorização garantida do seu valor investido, eu investi um milhão, eu investi seis milhões, eu investi dez milhões, aqui não tem limite. É de acordo com o bolso e o desejo de cada um. Eu quero investir mais, eu quero investir um pouco menos, só que o valor vai ser atualizado rapidamente, é uma liquidez também, qualquer lugar do mundo vai procurar Balneário Camboriú. Por isso, o morar, eu compro pronto. Eu tenho tempo, eu vou comprar na planta e fazer de acordo com o que a minha família exige. Eu vou investir? Então é quanto eu vou pagar e de que forma eu vou pagar. Quanto vai valorizar? É o importante. Agora eu quero te perguntar, paixão ou profissão? Já te perguntei, você já me falou o que é mais paixão do que profissão, que é profissão misturada com a paixão. Esse ramo é, quando dá aquela picadinha assim, eles se apaixonam, não tem jeito, né? O ramo de imóveis é sensacional. Laura, conta pra gente, reconhecida há mais um ano consecutivo como uma das melhores do mercado, quando se fala na melhor da área, se lembra de Laura Costa Imóveis. Ao que você atribui isso e o que isso significa pra você? Quando o trabalho é feito de coração, de se integrar com quem está do outro lado, ou uma família, ou um investidor, isso dá resultado. E o resultado vem com premiações? Sim. Com bônus? Sim, também. Mas o bônus maior é realmente ver que o seu trabalho foi reconhecido, que você fez uma história, que a Laura Costa Imóveis é uma imobiliária que as pessoas falam pelo bem sempre. Isso é muito gratificante. A nossa equipe, agora nós com as duas imobiliárias, né? Matriz na Rua 1400, filial na Avenida Brasil. A equipe toda focada em buscar oportunidades. O meu sócio, José Pedro Cabreira, focado, nossos gerentes. Então, a gente está com um reconhecimento no mercado muito, muito gratificante mesmo. A gente está com um reconhecimento no mercado muito, muito gratificante mesmo. Eu convido a todos, não só investidores, proprietários de imóveis, um amigo. Vem pra Laura Costa. Vem aqui, vão tomar um cafezinho, uma água, um espumante. Quem sabe, vão firmar um contrato. Ou que seja um contrato de parceria, um contrato de amizade. E um contrato de bons negócios também são bem-vindos. Música Música Música